Gente, estou indo agora aqui para a Comissão de Direitos de Pessoas com Deficiência e vai ter também uma audiência da CPI de Manipulação de Jogos de Futebol. Daqui a dois dias tem o julgamento por parte do TSE da inelegibilidade de Bolsonaro. Muitas pessoas têm me perguntado o que eu acho que vai sair como resultado. Acho que ele vai ficar inelegível por oito anos. Essa é a minha avaliação, que esse vai ser o resultado do Tribunal Superior Eleitoral. Mas temos que aguardar. No dia 22 é que a gente pode ter uma informação mais precisa. Pode algum ministro do TSE pedir vistas para ir segurando esse processo por mais tempo? Até pode. Agora, no cômputo final da votação, a minha avaliação é que o senhor Jair Bolsonaro vai ficar inelegível.